Nós estamos aqui no meio da ervateira, a plantação de erva, eu nunca tinha visto um pé de erva de verdade na minha frente. E vim aqui no meio dessa ervateira toda aqui para gravar o vídeo em comemoração aos 5 mil inscritos no meu canal. Muito obrigada, continue nos prestigiando, quem não se inscreveu, se inscreve, aperta o sino aí, sinetinha, dá um joinha, compartilha e aproveita muita música boa de Cordiona com Fofa Nobre. Fofa Nobre 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 Fofa Nobre